E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World H64D, H64D, o título deve ser alguma coisa como o lançamento do Hellfire no modo Lobo, Lobo, eu falo é Lobo, L-O-B-L, olha aí, é aquele sistema que você trava o alvo antes do lançamento, no caso aqui é com laser, ele parece com o vídeo anterior, só que esse aqui você atira um por um, né? Vamos carregar a missão rapidinho aqui? Let's fly, vamos voar! Beleza, 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 já estamos aqui dentro do Apache, o nosso alvo está à nossa direita aqui, viu? Só ver um negócio aqui, beleza, travou? É, deixa eu mostrar os alvos lá, e T90, e agora a coisa é diferente, pessoal, agora a coisa é diferente, tem dois T90 aqui, lembra que eu não falei que ele é lento para se movimentar? Vamos ver que vai dar, só que esses caras aqui com tiro só, você não mata ele não, mas se no primeiro tiro danificar ele, já é alguma coisa, bora lá! É, deixa eu só mudar o waypoint aqui, RTE, dire e vou direto para o waypoint 2, aonde estão os alvos, beleza, só desconectar aqui e virar para lá. Estou a 17 milhas lá do alvo, eu vou ficar dentro de uma área de tiro de 8 km, aí os tanques não me enchem a paciência. Vamos fazer mais dois tiros aqui, pessoal, vamos usar o sistema de travamento antes do lançamento, ou seja, trava e depois lança, vamos usar o laser ainda, pessoal, a máquina está ficando suave, a máquina está ficando suave, pilotar esse aqui tem que ser suave mesmo, não tem jeito não, aqui é o negócio, vai ter de reaprender a pilotar, pessoal, não tem jeito não, vou passar para o banco da frente lá para dar um acelerado no vídeo, peraí, CTRL V, beleza, 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 estamos a 14 km, deixa eu dar uma acelerada aqui, estou a 90, 120 agora, enquanto isso eu vou ligando o armamento aqui para ganhar tempo, beleza, 13 km, TCS World, H-64D, está tudo ok, tudo ok, não vai ter nenhuma ameaça aqui não, pessoal, estamos a 12 km, lembra do vídeo anterior quando eu mandei ele parar, ele parou abruscamente, eu vou ver se eu melhoro aqui, pessoal, estou a 120, vou passar para 90, vamos parar devagarzinho para ele não me xingar, ô mané, ô mané, vê se manda parar, mas dá um tempo para mim, né, vi, 90, estamos a 11, vou passar para 70, beleza, 70, vai diminuindo devagarzinho, aí ele fica mais fácil para o piloto, 40, estamos a 8 km, peraí, deixa eu ajeitar no banco aqui, pessoal, a 8 km, o alvo, já vou ligando o hi-fi aqui, 10 km, eu vou mudar o laser ali, para vocês verem onde muda o laser, se bem que a maioria de vocês já sabe, né, é só ele chegar na distância de tira ali, pessoal, que eu, olha lá, estamos andando devagarzinho, mas estamos andando, é até melhor, porque não para de uma bruscamente, né, 9.8, 9.7, 9.6, a distância aqui também, deixa eu tirar o monóculo da cara aqui, aí eu fico olhando as duas leituras, enquanto isso eu vou olhando o laser aqui, peraí, é só conferir, vou trocar o laser aqui, pessoal, vou colocar no, 2, 1, 1, 1, beleza, código do laser, 2, 1, 1, 1, beleza, troquei o laser, é prioritário? Sim, tem que ser prioritário, é, aqui não muda nada, não muda nada, não muda nada, que distância que eu estou? 8.8, deixa eu mandar ele parar aqui, aí, viu, agora ele parou mais suave, no vídeo anterior, eu mandei ele parar de uma vez, e falou, quase me xingou lá, lá atrás, a cara dela, ó, deixa eu ver se eu vejo ele, não, isso aqui é eu, nossa senhora, que cor horrível, próxima vez eu vou colocar a máscara nesse cara, bora lá, bora lá, vamos disparar no sistema Lobo, L-O-B-L, travar a ânsia de atirar, beleza, é, deixa eu só colocar essa tela com o Tad aqui, beleza, Tad, a cruzinha onde ela está aqui, eu vou colocar o Slave, ó lá, beleza, travadinho, né, se você colocar, tentar movimentar ela, não movimenta, destrava ela de novo, agora desce ela lá para o solo, a princípio, o nosso alvo está ali, naquele esquema, pessoal, a gente não tem um radar aqui, então, presume que é o Waypoint 2, ele é onde está os alvos, vamos dar um zoom aqui, beleza, na minha frente eu não tenho nada, deixa eu ver para a direita, opa, já saí demais da posição, deixa eu ver aqui, deixa eu ver para a esquerda, opa, opa, dois patos ali, dois patos, pato nada, parece que é, parece um T90, é um tanque, peraí, deixa eu ligar uma câmera aqui, TV, e é um T90, ai, deixa eu ver isso lá, ah, isso aqui é casca grossa, não tem jeito não, não tem jeito não, um tiro só, você não destrói ele não, mas, você danifica, a hora que você atirar nele, se ele sair fumaça, pode esquecer que ele vai morrer, demora, mas morre, então, beleza, sabemos que é um T90, vamos voltar para o laser aqui, que eu gosto de usar o laser, gosta, o laser assim, o free, né pessoal, desculpa, beleza, já troquei o, tá certo, beleza, só vem um negócio aqui, certinho, vou colocar o, o sensor do, do laser em cima de lá, vamos medir a distância, travadinho, ó, medindo o laser, armamento ligado, 8.6, 8.6, pera aí, cadê minha caixinha, cadê minha caixinha, cadê minha caixinha, beleza, ó lá, travadinho, a caixinha aí, dá para ver de boa aí pessoal, tá travado né, vou lançar o primeiro, o high fire, no modo lobo, lá vai um, foi, aqui, agora aqui, não precisa ter pressa não pessoal, contagem, 30 segundos, vamos dizer assim, T.O.F., 28, tá travado, que nem meleta agora, parece que agora, ele não tá mexendo, igual no vídeo anterior não, 20 segundos, 14, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, na mosca, na mosca, tá saindo fumaça, dá para vocês verem aqui no horizonte, ou no sensor aí, tá saindo fumaça, quenta não, esse já era, talvez você não se lembre, dentro desse veículo aqui, tá cheio de munição, uma hora ele vai explodir, esquenta não, aqui é game, vamos pegar o, olha lá, o que que eu falei, eu tirei no, e o outro tá lá, quietinho, nem tá aí para a vida, tá certo, fazer o que né, terrente que não dá valor à vida né, travadinho, beleza, 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 foi, olha lá, o que que eu falei, destruiu, olha o dedo duro do DCS aqui, olha lá a fumaça lá, esse aí já era, então, estamos a 8.6 km, com um tiro só, nós abateu um T90, 20 para o impacto, TOF, aqui ó pessoal, opa, TOF, impacto de armamento, 7, 6, 5, 5, na mosca, se não fosse pelo dedo duro do DCS aqui, você vai pela fumaça, olha lá, tá pegando fogo, parceiro, não tem jeito, esse aí já era, só desligar esse aqui pessoal, esse aí já era, olha lá, outro explodiu, vamos trocar essa câmera aqui, olha lá, ah é, eu queria mostrar esse aqui, peraí, tá vendo que a câmera de TV, não mostra a fumaça, aqui no free já mostra, olha lá, isso aí na fumaça, eu não sei se é alguma coisa aqui, da configuração da placa gráfica, ou se é a do jogo, mas quando você coloca no sensor de TV, olha lá, você não vê a fumaça, você volta para o free, fumaça, vamos virar para cá, para a esquerda, que o, opa, que é isso, olha lá, em cima do alvo, tá saindo fumaça, vamos colocar a TV, olha lá, nem parece que ele foi atingido, se você olhar com TV, dependendo da situação, você não sabe, mas a fumaça aqui, mas se eu tiver com óculos de visão noturna, quem sabe, aí vai explodir, cadê o outro? aí o outro já virou destroço, mas lá com sensor de TV, você não vê, mas se você passar para o laser, para o free, olha lá, ele vai morrer, esquenta com ele não pessoal, esse aí já era, só desligar isso aqui, deu para pegar aí pessoal, só desligar aquilo ali, que ele está travado lá, beleza, vamos voltar, DCS World, H-64D, fazendo mais um tiro aqui pessoal, olha lá, o dedo duro, morreu, Beleza, mais um, mais um videozinho, para o canal pessoal, naquele esqueminha, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de assinar o canal, deixa eu passar para trás lá, ou melhor, isso, vou passar para a posição do piloto, número 1 do teclado, beleza, é isso aí, naquele esquema pessoal, vou ver se eu faço outros vídeos, com as outras opções de lançamento, naquele esquema, tem de ler manual, tem de traduzir, tem de entender, aí o título nem diz que é tutorial pessoal, daqui uns 5 anos, que essa aeronave estiver pronta, a gente se coloca lá, tutorial, que aí a gente já está ninja, está certinho, conforme o manual, só estabilizar esse cara aqui, estou com a mão solta, você vai pegando os macetes, as manhas, você quer ver? é, é, FDCS World, H64D, mais dois tirinhos pessoal, não esqueça de compartilhar o vídeo não, e por favor, dá um sininho, no ok, no sininho aí, senão o YouTube não notifica vocês, e eu não faço vídeo, valeu, fui! Tchau, 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 Tchau,